É mais uma do cabelo sorteando um caminhão Desta vez o gaúchão sorteará a Ladybug O caminhão é arqueado no estilo do Seasa Mas a causa mais bonita é ajudar a Santa Casa Quando ele faz a ripa, a ideia dele é abençoar uma família Que esse caminhão agregue no seu dia a dia E que no final do mês venha um retorno abençoado Acredite na sua sorte, garanta o bilhete da rifa do gaúchão Que já entregou o Baby Shark e o Buscão Desta vez com fé em Deus você vai ser o sorteador Boa tarde para você e para todos da região São João da Boa Vista vai receber um prêmio aqui para Santa Casa de São João da Boa Vista Através de um sorteio de caminhão aí do cabelo batateiro Então você que está nos vendo, conhecendo a Santa Casa que atende não só a São João Bem como toda a região e aqui nasceu a filha do cabelo Nós vamos beneficiar com uma reserva de valores da rifa Então parte da rifa que você vai comprar para sortear esse caminhão Vai beneficiar a Santa Casa, vem direto para cá Então com certeza eu tenho convicção de que você que vai ser sorteado E além de ser muito feliz, logicamente, que vai ganhar um caminhão Que é uma carreta Além disso, você vai trazer um benefício tremendo para pessoas que precisam E a Santa Casa está sempre necessitando de auxílio financeiro Um grande abraço, boa sorte para você e que tudo dê certo Muito obrigado, valeu! Os grandes momentos da sua vida não são necessariamente as coisas que você faz Eles também são as coisas que acontecem com você Olha, o universo tem um plano, crianças E esse plano está sempre acontecendo Trabalhando para que você acabe exatamente no lugar certo Na hora certa Quem está no toque é ele De Dinescal De Dinescal E quem está no toque é ele Dinescal 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 05 Dinescal 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 Chegou agora pra falar do pãozinho Dinosmel Verdeiro É, carregadão, ó. Ai, já peguei uma nota e vamos arrochar o bichão. Arrochar o bichão, também. Deus, nossa, carinha. Parabéns, eu juro. Ai, eu vou regular os freios, agora. Ai, caralho. Regular os freios. Ô, pai. Dá um negocinho aqui pra bater aqui, uma chave maior, aí. Ai, filha. Muito bem. Essa aí mesmo, salta a mão. Essa aqui vai dar uma batida, olha só. Ó, viu? Porque assim, ela... Tem que se trava esse troço aí, ó. Também. Pressão, meu Deus. Isso já é doido. Eu deixo 15 minutos. 15? É. Vamos deixar o 17. Tá. Dá uma batidinha pra ele voltar, né? Acabou que é a bomba. Aqui, ó. Só 15. Não, não. Eu falei 15 minutos, eu deixo o freio. Tá. Ah, Zá, depois eu filmo pra vocês, senão... Que vídeo que vai ficar pra vocês, né? Então tá, temos um tubarãozão aí, ó. Do bomba. O bomba é lá de São Paulo. Olha o bomba aí, ó. Olha o bomba aí, ó. Temos com o frentinho, essa aqui é do J.K.K. Como é que é teu nome, bigodinho, ó? Tiago. Tiago, mano. Tô mandando, pegador. Aí, bigodinho, uma entradinha no... Que dá uma palentão, uma entradinha numa curvinha de lá pra cá, carguinha tava filé, ó. Já entortei a carga aí. Já entortei na carga aí, cê tá doido. Mas vambora que bora. Temos aqui, temos aqui com... Tamo com o Gutão, o Guto Velho. Tamo aí, moçada. Guto Velho. Tamo velho e cabelo. É. Nós conhecemos desde noventa e sete. É, Guto Velho. É, Guto Velho. Alta rodagem. Véi, quando nós subimos aqui pra Cristalina em dois mil e cinco. Em dois mil e cinco, a gente vai fazer vinte... Não, quinze... Dez sete anos, né? Aqui. Cristalina, né? Dez sete anos, meu Deus. Dez sete anos. 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 Aqui é o nosso ponto, né, Guto Velho. Poço JK, ó. É. Poço JK, tabela ali, o Silveirinho ali, entendeu? Aqui é o nosso ponto, né, Guto? Aqui é o nosso pontinho. Comprar o pilhãozinho da bolacheira. Final de semana, fazer as churrasquinhas lá. É, e daí... Sempre aí. Sempre junto. É. Nas horas difíceis e nas horas boas, né, Cabelo? É, só que na época, né, Guto Velho, era bem pouco isso aí pra São Paulo. Só no Nordeste, né, Guto Velho. É. É só no Nordeste. Recife, Campina Grande, Caruaru, Fortaleza. Eu mesmo sempre gostava de ir pra Fortaleza, porque daí... De Fortaleza, ou eu vinha em Rússia, carregava uma telinha do lado ali de Juazeiro, ou Petrolina, ou senão, daí... E a primeira viagem, depois que você acidentou, vem com você? É, eu então mesmo. Leva aí, você é o Centro Erótico. É, eu tenho o Centro Erótico, é. Você é estepe? É, daquele que aí, sempre te virando. Sempre te virando. Sempre te virando, sempre correndo atrás, Ricardo. Hoje, hoje, amanhã, é outro e pau. Nós tendo saúde e não faltar nada de noite pra nós ir comer, o resto é o resto. Já era. Já era. Falou, Gotão, falou, Gotão, do lindo e Belo Guarapuaba. Desculpa, um abraço pra todo mundo do lindo e Belo Guarapuaba. Temos juntos no Tubarãozado. É nóis. Valeu, galera. Que agora nós vamos voltar pra te pagar a gasolina. Não tá no Tubarãozado aí, pô. Valorizada, vai igual. Tem que ter vazio, cara. Como é que pode o trono isso aqui, Guarapuaba? Que que esse safadão fez, né? Esse safadão tem que dar o chapéu pra ele. Que caminhão que ele deixou esse caminhão? Isso aqui não é disso aqui. Isso aqui não é disso aqui. Não, Guarapuaba. Vou botar na marcha. Olha, Guarapuaba. Só escuto aqui pra vocês, Guarapuaba. Uma coisa dessa, ó. Vou botar as marchas pra vocês. Vocês só escutam. Aqui eu já vou tacar aqui cristalina, ó. Meia-noite. Vocês vão precisar aqui do cristalina, ó. Vou botar as marchas, ó. Olha. Não, dá pra vocês. Eita, doido. Então tá arrancado. Aí apertou tudo o cardan aí, né? Apertou tudo o cardan, todas as portas, todas as coisas. Aí apertou tudo aqui, para apertar. Agora vamos acelerar. Vamos acelerar. Eita, claro, e a lotinha, né, usado? É? É, mas é assim. Nem parei, né? Vai. Vai, usado. Baixando ninguém. Baixando ninguém. Tambora, usado de ouro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá.